Fala galera beleza sou eu Pedro 720K e bom pessoal vim aqui trazer mais uma divulgação dessa vez eu estou divulgando o canal do Gamer Eder 2.0 bom inscreva-se no canal dele ok o canal dele é de MLP e Games como você pode ver aqui aí também faço alguns vídeos de Steven Universe ok inscreva-se no canal dele ok ó o canal dele é bom demais tá bom então inscreva-se no canal dele tá ele tem 93 inscritos tá bom inscreva-se no canal do Gamer Eder 1.20 Gamer Eder 1.0 e Gamer Eder 2.20 Nossa Senhora confundido aqui é difícil é o mas vocês entenderam o canal do Gamer Eder 2.0 ok inscreva-se no canal dele mas então pessoal esse foi o vídeo muito obrigado até assistido aquele abraço falou-se fui